Olá, meus amores, tudo bem? Mais um vídeo aí de comprinhas, o ano tá voando e daqui a pouco já é Natal, né? Ainda mais que o mês de fevereiro foi bem mais curtinho, 28 dias, então já veio novamente aqui com vídeo de comprinhas e tenho várias besteirinhas assim, mas aquelas besteirinhas que mulher adora, então vamos lá! Eu comprei essas duas esponjinhas, elas são esponjas pra pancake da Bellis e eu paguei R$3,99 e eu já tenho dessas esponjinhas e uma tá com a minha mãe e a outra ficou comigo porque eu tava usando um Duo Cake então também servia, só que aí eu tinha perdido a minha, quer dizer, eu pensei que eu tivesse perdido a minha só que aí eu fui arrumar as minhas coisas e achei, então eu guardei essas duas novas, né? Então, estão guardadas de reserva porque a gente sempre precisa de alguma esponjinha Então essa foi R$3,99, eu recomendo, por isso que eu comprei novamente e ela é super fofinha, mesmo lavando ela continua muito boa, então eu comprei essa daqui Também comprei o Magic Lever Rag, eu acho que é assim que se pronuncia que são esses meio que bobezinhos aqui de plástico, né? Eu não sei lá Eu tenho certeza que a maioria já viu esses negocinhos aqui pra enrolar o cabelo Tem de diversos tamanhos e são todos coloridos E eu paguei R$15,00, deixei até o preço aqui na caixinha R$15,00, eu comprei logo no começo do mês e já usei diversas vezes Eu ainda quero gravar um vídeo pra vocês como é que eu uso Tem diversos aí nos canais de várias meninas, mas eu quero gravar aqui no meu cantinho, né? Aqui no meu canal Então, valeu super a pena, foi muito barato Porque eu já vi na Avon vendendo por R$60,00 e poucos, muito caro Sendo que eu paguei R$15,00, achei muito, muito, muito bom o preço E eu comprei no Xing Ling, tá? Aqui em loja aqui de bairro dessas de bijuterias Achei, tinha até em outro modelo que parecia muito um box Mas eu quis esse que eu vi muitas meninas usando Então, valeu muito a pena E o esmalte, eu tenho esse primeiro aqui que se chama Selfie 21 Ele é da Urbanic Urbanic Esmaltes É uma cor muito linda, mas eu ainda não usei Eu vou ver se eu vou usar em uma festa que eu tenho agora em março Então, ele é muito lindo E ele parece o da Anitta Que também é esse daqui novo Esse daqui se chama Daniela, obrigada Obrigada, muito obrigada, Anitta Porque primeiro eles fizeram um esmalte que se chamava 6 de Outubro Que eu usei pro meu aniversário Que é muito lindo E agora eles fizeram o Daniela, então Que é da linha Sobrinha da Anitta Sobrinha da Anitta E esse daqui é perolado E é Daniela 171 Também não usei, então estou em dúvida Em qual esmalte usar pra uma festa que eu tenho Então, são muito lindos E como a embalagem da Urbanic é parecida com o da Anitta Eu tinha visto de longe e pensei que era Aí eu fui chegar mais perto e vi que era outra marca Então gostei também, quis testar essa marca Então, agora desse mês de fevereiro São esses dois esmaltes que eu ainda não usei Ah, o da Urbanic Esse daqui foi R$4,50 E esse daqui da Anitta Eu comprei em outro lugar que eu não estou acostumada a comprar E esse daqui eu paguei R$4,20 Muito mais barato Porque eu comprei uma perfumaria menorzinha Mas quando eu comprei uma maior Ele é quase R$5,00 Então vale a pena porque eu achei mais barato Comprei um batom da fábrica da cor Que é esse roxinho aqui Que logo vai ter resenha no blog Eu estou esperando chegar mais o inverno Que tem mais som de inverno Mas eu usei na maquiagem de carnaval E esse daqui foi R$3,99 É um batom muito lindo Mas eu vou fazer resenha direitinho lá no blog Então de batom desse mês Só teve esse daqui que é um roxinho Que todo mundo está nessa vibe aí de batom roxo Então eu quis testar esse da fábrica da Corpo De maquiagem também teve esse delineador da Avon Esse é o verde abstrato Que eu já fiz maquiagem usando ele Usei para um churrasco Usei para tutorial Então esse daqui também foi a aquisição de fevereiro E eu paguei R$6,00 A embalagem e as letrinhas estão tudo certinhas E eu amei essa embalagem muito fofa E a cor é linda desse verde É um verde mais militar Então vale super a pena E eu paguei R$6,00 Continuando na maquiagem A gente tem esses três lápis da Avon O primeiro é o lápis dourado metálico Esses lápis aqui, minha gente É daquele tipo de cabelo Que você também pode usar para prender o cabelo Eu nunca usei porque não foi a finalidade Que eu comprei para usar no cabelo Foi mesmo por causa dos lápis Então esse daqui é o dourado metálico Esse daqui é o turquesa metálico E esse daqui é o verde metálico Inclusive esse verde metálico Eu estou usando Não sei se vai dar para ver aí muito bem Mas ele não é tão metálico Mas eu também vou fazer resenha desses lápis E eu acho que vai estar essa semana lá no blog Eu vou ver qual resenha eu vou soltar primeiro Mas provavelmente desses lápis E estava na promoção Eu acho que estava R$4,00 Um negócio assim, R$3,00 ou R$4,00 Estava bem baratinho Então eu aproveitei para pegar os três Então eu gostei bastante Então eu vou aproveitar para fazer a resenha lá no blog para vocês Já na parte de acessórios Eu ganhei essa pulseira aqui da minha tia Porque ela não gosta assim de pulseiras mais grossas Então ela me deu Porque eu gosto Então eu achei bem bonita E eu até já usei ela E passeando no shopping com a minha mãe Eu vi essas frisilhinhas Bem fofinhas lá no shopping Não tem loja específica Porque é aquele pessoal que aluga um espaço lá no shopping Como se fosse uma feirinha Para coisas de artesanatos Enfim E eu vi Olha Ela é assim Então é só encaixar assim no cabelo Aqui já fica Porque é bom para você fazer às vezes Um enfeite para Quando você vai usar um coque Ou um rabo de cavalo E você quer dar um charminho Então eu escolhi esse verdinho Aqui tem esse detalhe dourado E é degradê verde Com essa estampa assim De oncinha De oncinha De bolinha Não sei E eu achei muito fofinho E esse daqui foi 5 reais Mas ele é bem forte Então eu gostei Aí continuando o passeio no shopping com a minha mãe Eu vi essa máscara de dormir Gente É muito fofo E aqui por dentro Olha Ele é de espuminha Só que tem um problema Ele vem com sachês perfumados dentro Então vem um de cada lado E é bem por dentro mesmo E o cheiro não é muito bom Pelo menos eu achei extremamente forte Só que esses sachês que vieram na máscara de dormir Eram muito fortes Eu acho que era lavanda Com chá de camomila Erva cidreira Era um negócio assim Extremamente forte E era bem grossinho E eu não consegui dormir Eu tirei na hora Aí no outro dia Minha mãe rasgou aqui atrás Olha Fez dois buraquinhos E aí ela costurou Ficou assim esse remendo Mas não tem problema Porque essa parte que fica aqui de dentro Fica até fofinho Então não tem nenhum problema E depois ela lavou na máquina Bem bonitinho Pra sair o cheiro Porque o cheiro continuou Mesmo tirando os sachês Então ela lavou Então o cheiro já tá bem mais fraco Ainda tem um pouco Mas já tá mais fraco E tem aqui um elastiquinho Muito fofo Eu sempre quis achar uma máscara pra dormir Eu adorei esse pink E tinha um rosinha E esse pink Então eu escolhi esse mais escurinho Porque achei uma gracinha Esse assim com a pelúcia pink por dentro Então esse daqui foi R$6,90 Porque tudo lá na loja A maioria das coisas São R$6,90 Da minha mãe Eu ganhei dois brincos Eles são lá da loja Vitória Regia Eu não sei se tem em todo o Brasil Mas aqui em São Paulo Tem vários shoppings São esses dois aqui Esse branquinho Eu não sei como aparece pra vocês Mas ele é branquinho E dependendo da luz Dependendo do sol Ele chega a ficar furta cor E ele é bem levinho E esse daqui já é morrozinho Com dourado Ele já é mais pesado Mas nada que ele atrapalhe muito E essa loja estava com promoção Dois brincos Por R$10 Então valia muito a pena Sendo que um saia R$7 Né gente? Então tava na promoção Porque geralmente Eles fazem uma promoção Assim de R$10 Mas eu dei sorte Então a minha mãe Me deu esses dois brincos Aqui Adorei Aí passeando pelo Carrefour Como sempre A minha mãe tem alguma coisa Pra comprar em supermercado A mãe de vocês também É assim Nossa senhora Enfim Voltando Aí tinha a promoção De biquínis Maior Então eu achei Essa parte aqui de baixo Por R$9,90 Dava muito barato E eu queria um biquíni Que fosse a parte de baixo Mais altinha Então essa daqui É um pouquinho mais alta Então deu certinho Era justamente o que eu queria E a estampa dela É maravilhosa Bem tropical Com flores E aqui atrás Olha Tem uma arara Aqui tem arara Tem várias araras E várias flores Adorei E eu sempre espero As promoções Porque eu sei Que sempre tem promoção De biquíni no Carrefour E duram muito Gente Dura muito A Edu Que tem aqui Loja em São Paulo É muito barato As roupas São de muita qualidade E eu fui logo No começo do mês De fevereiro Então Tinha essa blusinha aqui É toda de rindinho Eu já gravei Tutorial com ela Mas não dá pra ver muito E também fiz vídeo De se arrume comigo E apareceu Essa pretinha aqui Então Ela é toda assim Rindada Tanto na frente Quanto atrás Tem esses dois Botõezinhos simples E também Aqui na barrinha Olha Da blusa Também tem rindinho Então Foram essas duas blusinhas Que eu ganhei Da minha mãe E foram R$7,99 Muito achado Porque quando Lançaram Estava se não me engano R$15,00 Também Estava muito barato Mas é óbvio Se eu achar Por R$7,99 Melhor ainda E também Tenho Essa almofadinha Essa aqui foi A minha mãe Que me deu Muito bonitinha Ela tava mais redondinha Mas eu deixei Pra colocar aqui Atrás da minha Cadeira Que eu acho Que fica melhor Também Ou às vezes Pra sentar Porque fica Marcando a minha Coxa Então Geralmente Eu coloco Ela pra melhorar E essa daqui Foi no Carrefour Tava R$7,90 Tinha várias Mas com as cores Aqui do meu par Eu gostei dessa Então foi R$7,90 Então é isso Meus amores Espero que vocês Tenham gostado De mais um vídeo De comprinhas Aí do mês Um mês que passou Bem mais rápido Com certeza Mas eu aguardo vocês Até o próximo vídeo E com certeza Também no próximo vídeo De comprinhas Não é meus amores? Então até mais Um grande beijo Pra vocês E se você gostou Clica aqui embaixo No joinha Tá bom? E se inscreva também No canal Pra me acompanhar Tá bom? Sempre que eu coloco Aí algum vídeo Tá bom meus amores? Até a próxima E um beijo pra vocês Tchau